Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e o vídeo de hoje pessoal vou falar um pouco sobre o gerânio e a maneira que eu cultivo o meu aqui. Então pessoal, esse aqui eu tenho nesse vaso duas variedades de gerânio, eu tenho vermelho e eu tenho rosa, que é esse menor aqui, ó, tá vindo um caixa aqui, formando um caixinho floral aqui. Então pessoal, o vermelho tá bem grande, ó, já deu várias flores, eu já cortei, já tá formando esse caixa aqui. Tem esse outro aqui, ó, aqui também tem outro caixinho se formando aqui. Então pessoal, essa planta é muito bonita e muito ornamental também. Floresce bastante, né, esse meu vermelho já floresceu bastante aqui comigo. E só esse rosa aqui pessoal, que eu acho ele mais demorado pra dar flor e também pra crescer, ó. Aqui é uma galha dele, ó. Vocês veem que o rosinha, ele tem a flor, as folhinhas manchadinhas no meio, ó. O vermelho não tem, é totalmente verde, ó. Mas o rosinha tem as folhas bem manchadinhas. Esse meu aqui, eu tô, eu tive bastante dificuldade, né, pra pegar a maneira de cultivo dessa planta. Mas, consegui, ó, o meu tá lindo. Tá sendo cultivado nesse vazinho o substrato. É um pouco de areia de construção, um pouco de esterco de gado e também um pouco de terra vegetal, pessoal. Ou terra de quintal também, pode misturar com esterco de gado e a areia aqui também, ele vai bem. Então, pessoal, ele não requer adubação, né. Só se vocês quiserem, tá aí, é, colocando alguma, algum, é, adubo, né, pra tá flor, ajudando a florir. Esse meu aqui, eu só coloco um pouco de esterco de gado. E ele tá lindo, ó. Mas se vocês quiserem aí, tá usando alguma, alguma adubação, né, que seja aí pra florir, pode tá usando também, pessoal. Esse meu aqui, eu não uso nenhuma adubação, a não ser um pouco do esterco de gado, bem curtido. E também um pouco do humus de minhoca, pessoal. Aqui eu não compro humus de minhoca, mas aqui no meu quintal eu tenho bastante minhocas, então elas mesmas produzem, né. E eu pego e misturo no substrato. E ele tá assim, pessoal, aqui ele pega um, é, tá meia sombra, né, de tarde ele pega lá pras 10 horas um pouco de sol aqui, ó, como tá o sol aqui. O sol tá vindo dali, ó. O sol tá vindo daqui, ó. Então, o sol tá vindo assim, ele pega só o sol da manhã, meia sombra. À tarde ele pega um pouco de sol, das 10 até umas 11 e meia, pessoal. E ele tá lindo, ó. Já tirei galha, já fiz muda, já dei umas galhas também pra algumas amigas e ele tá assim. Por enquanto ele tá só com esse cacho aqui, ó. Ainda tem botõezinho aqui se formando. Então, pessoal, uma dica que eu dou pra vocês que podem tá tendo aí dificuldade com gerânio é planta ele numa terra bem arenosa, né, com areia. Se vocês não tiver o esterco de gado, pessoal, vocês podem tá usando também um pouco do esterco de galinha, tá, pessoal? Bem curtido, aquele esterco bem sequinho. Vocês podem tá misturando aí na terra de quintal, com areia e um pouco de terra vegetal. E fica assim. A minha terra vegetal eu pego embaixo de árvore, né, com um pouco de folhas também, igual eu sempre falo aqui nos vídeos. E eu misturo. A adubação pra ele dar flor, pessoal. Não precisa, né, só se vocês quiserem aí acelerar aí o processo pra ele poder dar flor mais rápido. Mas se vocês tiverem paciência como eu, ele quando vem, vem assim, ó. Soltou esse cacho. Esse daqui também. Aqui tem outro cacho. Esse aqui tá dando cacho, ó. Então, ele tá soltando bastante cacho. Eu já cortei aqui também um cacho que ele já deu. Então, ele tá, né, no tempo dele, né, eu deixo as plantas, as minhas plantas aqui, a maioria é só no tempo delas mesmo de flor, da flor, tá, pessoal? De florir. Eu não acelero aí o processo, tá, pessoal? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Então, a dica que eu dou, escolha o vaso ou o local que vocês querem plantar. Peguem as galhas, coloquem no substrato, deixem bem, é, uma drenagem bem boa no vaso, né, ou no chão. Vocês preparem bem a terra. Plantem e deixem, pessoal. E reguem aqui o meu rego de três em três dias. Porque tá aqui no quintal, se for um local de sombra, como uma varanda, né, pessoal? Dentro de casa eu não recomendo, mas na varanda dá pra cultivar também ele. Que ele gosta de sol, né, for uma varanda que pega um pouco do sol da manhã ou bastante claridade também dá. Então, se for no vaso, numa varanda, eu recomendo colocar água uma vez na semana, tá? Uma vez na semana. Só se for um canto muito quente, né, de um clima quente, vocês podem estar colocando água aí duas vezes na semana. Se for um canto mais frio, uma vez na semana. E vai dar super certo, pessoal, aí, com o tipo de vocês. Então, pessoal, espero ter ajudado, né? Sei que fala um pouco rápido, mas espero que vocês tenham entendido. Um substratinho bom, vocês preparam aí. Se não for comprado, vocês preparam, como eu preparo aqui o meu. Um local que vocês vejam aí que ele vai gostar, com bastante claridade. Ou um pouco do sol da manhã. Até as 10, 11 horas dá pra ele ficar no sol, pessoal. Também, se for um local, se for um canto de clima muito quente, como aqui, vocês podem estar deixando das 10 até 11 horas. No máximo, meu dia no sol, pessoal. E ele tá assim, ó. Muito bonito. Tá nesse vaso, ó. Eu não mexi nele, porque eu fiquei com medo de mexer. Ia colocar ele no chão, mas aqui, como eu falo, é argila, né? Eu tenho umas galhas ali no chão, que tá indo muito bem, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, pessoal, também. Ele gosta também de argila, tá? Aquela terra bem barrenta também ele gosta. Porque eu plantei ali e vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Esse daqui também é do lilás. Foi uma galha que eu coloquei, ó. As folhinhas manchadas. Tá bem bonito. Tá aqui no chão, ó. Na argila. Só que tem que manter sempre a terra úmida, né? Como aqui, ó. A água de banho. Todas essas plantas que tá gostando, ó. Que tá no chão. Porque a água de banho passa ali. E tá sempre úmido aqui. Não precisa nem regar, ó. E ele tá muito bonito, ó. Não floriu ainda, mas tá bem bonito. Umas galinhas que eu coloquei aqui. Então, pessoal, aqui é a argila, né? No meu quintal. E eu fico com medo de colocar as plantas no chão. Então, tem alguns no chão que tá indo bem. Também esse bispo aqui tá no chão, ó. Aquele outro ali. É sinal que eles gostaram, né? Da argila. Então, pessoal. Vocês podem também tá usando aí também, né? Um pouco de argila no substrato também. Que ele vai gostar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra receber os novos vídeos. Deixe seus comentários. Deixe o joinha aí que é importante pro crescimento do canal. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, pessoal.